Passei um bom tempo com eles lá sonhando, fazendo vários projetos juntos Só que acabou que tomou uma decisão muito difícil Que era vir pro Brasil Muitas teorias foram criadas Desde brigas, a dinheiro, a pandemia E muitas delas eram verdades, tá ligado? Fala, rapaziada! Fica, daninha, como vocês estão? Fala aí, seus meninos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Mikel Melo Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal Bom, não é novidade, vocês sabem que eu estou no Brasil Tô muito, muito feliz de voltar pra casa Vocês sabem que foi uma decisão muito difícil pra mim Quem não tá entendendo nada, caiu agora de paraquedas Mano, eu sou Mikel Melo, tenho 21 anos E eu basicamente morava com meus amigos youtubers lá em Orlando Passei um bom tempo com eles lá sonhando Fazendo vários projetos juntos Só que acabou que tomou uma decisão muito difícil Que era vir pro Brasil Eu não preciso nem falar muito sobre as despedidas Teve muita despedida, muito chororô Tô muito chorando, se emocionando, inclusive eu Mas eu queria agradecer agora principalmente aos meninos Né, eu que sigo por ter dado essa oportunidade, né De aparecer no canal e tal Mudou minha vida Calma-se Mudou minha vida pra caramba E o cara do Casavito, né Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Eu tava procurando alguma coisa pra estar Teve o vídeo dos Nigos, do Dedé, do Filipão, do Manzioni Véi, foi muita coisa Todas as homenagens do Instagram também Então muito obrigado a todo mundo Que torceu por mim Que me mandou mensagem positiva Nessa nova fase no Brasil Eu realmente vou precisar de vocês Porque, véi É muito mais difícil gravar aqui, tá ligado? Só que não pode ter desculpas Nós somos uns mitos E nós temos que gravar Produzir conteúdo Foi pra isso que eu nasci, mano Então é isso Muito obrigado a todo mundo Que mandou mensagem Fico muito feliz De verdade com o carinho de todo mundo E se você é novo aqui no canal Já se inscreve Deixa o seu gostei Que me ajuda pra caramba Já vai Depois desse vídeo aqui Já vai olhando os outros vídeos do canal, mano Pra você ver Como a minha vida é tipo assim Louca, tá ligado? Porque eu sou um cara muito louco E o louco mito voltou pro Brasil Pois é, galera Vamos conversar sobre isso Esse vídeo é pra explicar pra vocês De uma forma rápida Tudo que levou eu tomar essa decisão Espero que vocês entendam Vai ser um vídeo literalmente Aqui na minha casinha Eu ainda não mostrei aqui no canal Meu apartamento Eu tenho outra casa também Que é lá onde vai ser Meu cenário de gravação Tá ligado? Eu vou fazer um tour Por lá Vocês vão conhecer tudo Se vocês já quiserem ver Esse tour aí Deixa nos comentários Que eu quero ver Vocês empolgadaços Junto comigo Mano, eu tenho um macaque Lá na minha casa Sério Vamos não Vários macaquinhos Vocês vão entender E vocês também vão conhecer A minha família Meus pais Minha irmã A empregada que trabalha aqui Que é a Ilda Mano, vocês vão conhecer todo mundo Meus amigos, velho Eu vou gravar muito Para os meus amigos aqui Desde uma pessoa Mano, eles são uns mitos, velho Sério É muito engraçado Nossa convivência E agora eu vou passar Tudo isso para vocês aqui No Brasil Bom, gente Vamos aos fatos Muitas teorias foram criadas Pela minha saída da casa Né Casa que não tinha nome ali Interrogação Raul Desde brigas A dinheiro A pandemia Estar triste Mano, foram muitas teorias Criadas em torno disso E muitas delas eram verdades Tá ligado? Primeiro ponto Nunca teve treta Não teve treta com os meninos Não teve discussão Nem nada Estamos todos de boa Tá ligado? Muita gente perguntou Por que eu não fui para a viagem Lá do motorhome E eu realmente tinha coisa Da faculdade para fazer E tal Eu estava chateado Com algumas coisas também Coisa de amizade também Que eu estava tipo Um pouco chateado Não vou mentir Porque eu não minto para vocês Mas não foi treta com os meninos Não foi nada disso Foi nada disso É difícil conviver com Sete pessoas ao mesmo tempo Entendeu? Naquele dia específico Eu não estava bem com todo mundo Mas não estava tretado também, mano Eu amo os caras de coração Eles sabem disso Então para explicar Eu não fui nessa viagem Do motorhome Para a Georgia Lá na ponte abandonada Porque nesse dia específico Eu não estava 100% com os meninos Tinha acontecido umas coisas Que nem importa Tá ligado? E também porque eu tinha Coisas da faculdade, mano Mas assim Não foi treta De jeito nenhum Eu amo eles pra caramba Igor, Neox Falou que Peu Fraga Todo mundo, mano Vamos pra caramba Todo mundo que foi na viagem Acho que quem mais foi na viagem Acho que só Enfim Já mata aí O ponto da treta Não teve treta com ninguém Segundo ponto Contas do hospital A segunda teoria que criaram Foi as contas do hospital Eu tive que sair do país Como queria pagar as contas do hospital Não Seguro Que eu tenho na faculdade Vai cobrir grande parte do valor Tá ligado? Eu não sei ainda Quanto vai cobrir ao certo E obviamente Eu vou pagar Eu posso pagar aqui do Brasil Do meu cartão de crédito Aqui do Brasil Não tem problema nenhum Vou pagar a conta do hospital Então essa teoria aí, mano Já Essa foi uma das únicas Que tipo Mano Não tem nada a ver Mas O fato de tipo Eu querer estar aqui no Brasil Pra caso alguma coisa Acontecesse comigo de novo Tipo Outra dor de pedra nos rins Qualquer emergência Que eu precise ir pro hospital Mano Eu prefiro estar no Brasil De verdade Porque aqui eu tenho um plano de saúde Estados Unidos Vocês sabem como é caro É absurdo Não dá, mano Não dá, sério Se você não tiver muito dinheiro Você não pode ir pro hospital Literalmente Tá ligado? E eu Que sou uma pessoa muito ansiosa Mano Às vezes eu tô com um Porquêzinho na mão Eu já acho que eu tô Ó, ré Eu já acho que ele Vai acabar o mundo Tá ligado? Eu sou bem ansioso Com essas coisas, mano Então um dos pontos Que eu preferi É estar no Brasil Pra estar perto mais Do plano de saúde Tá ligado? Terceiro ponto Acabou o vício do Mikael Ele vai ter que botar pro Brasil Não tem nada a ver com vício Muita gente me pergunta Mas eu acabei de me formar em business Ou seja Tipo Como se fosse negócios Tá ligado? E mano Eu me formei nos Estados Unidos E eu apliquei pra um negócio lá Chamado OPTIC Me deixa legal no país Por mais um ano Ou seja Acabei de me formar E eu poderia ficar mais um ano lá De boa Só trabalhando Tá ligado? Então não foi por causa de vício Porque inclusive Fui aprovado nesse negócio Então é Não foi por causa de vício Já anula essa teoria também A quarta suposição criada Foi em questão De eu estar no estilo triste Sozinho Longe da família Por causa da pandemia E tudo mais Mano Essa parte foi bem real Porque eu não tava triste Tá ligado? Mas eu tava muito ansioso Mano Vendo as coisas que estavam acontecendo No mundo e tal E eu pensei Mano O que é que eu tô fazendo aqui Longe da família Num momento difícil como esse Tá ligado? Fazia muito tempo Que eu já tava fora de casa Nunca tinha passado Tanto tempo fora de casa também Então eu queria ficar mais perto Dos meus avós Da minha família Dos meus amigos aqui do Brasil também Eu senti muita falta de casa Tá ligado? E eu não tava mais me sentindo em casa lá Não sei porquê Mas eu tava muito Muito nervoso Muito, sabe? Muito tenso Eu precisava respirar, mano Eu precisava respirar E foi um dos motivos sim Que contribuíram pra vir pro Brasil A quinta teoria criada Foi questão de pagar Conta de aluguel Que tava difícil Como os meninos explicaram No vídeo deles Isso influenciou sim Especialmente pra gente Que trabalha com YouTube, mano Os anúncios do YouTube Durante esse período de pandemia Diminuíram muito Ou seja Eu sou um canal que tá crescendo bem Mas os anúncios do YouTube Diminuíram em 60% Ou seja Tava muito difícil De pagar as contas Tá ligado? Não tava conseguindo mais Me manter Mesmo o canal crescendo muito Fazendo vivo pra caramba Não tava conseguindo me manter, mano Sério Não tava conseguindo Respirar bem Tá ligado? Não tava conseguindo juntar dinheiro Tava vindo pro aluguel Tava, mano Tava apertadaço Tá ligado? Então, mano Aqui no Brasil Eu não vou ter que pagar aluguel Porque eu vou tá com a família A gente tem outra casa Que é onde eu vou gravar E dá pra fazer muito vídeo lá também Não vou ter que pagar aluguel A alimentação aqui, mano Eu tô no com os meus pais Já fica mais tranquilo também Obviamente Porque eu vou comer fora e tudo mais Eu pretendo me manter sozinho Como já tava sendo, entendeu? Só que não tava conseguindo mais Nos Estados Unidos A questão das contas E foi um dos motivos Que contribuiu sim Pra eu vir Para o Brasil Bom, essas foram as 5 coisas Que mais pensaram, né? Mais cogitaram Mais criaram teorias Pra eu vir pro Brasil E, mano Como vocês viram Muitas delas eram verdade Contribuíram de fato Pra eu vir pro Brasil Mas teve uma coisa Que foi muito importante, mano Que foi o ponto assim Eu tá buscando a vontade de Deus Pra minha vida, sabe? Eu sempre gosto de falar, mano Que se você coloca Seus planos Nas mãos de Deus As coisas vão acontecer Sabe? Já faz um tempo Já faz umas semanas Talvez um mês já Que eu venho orando muito Pedindo a Deus Sabedoria pra tomar Uma decisão certa Eu senti muita paz Em vir pro Brasil Sabe? Parecia muita loucura Parecia um tiro no escuro Você largar tudo Lá nos Estados Unidos Largar toda a história Que eu construí com o pessoal Os sonhos que a gente tinha Pela frente Porque a gente tinha muito sonho Ainda também E, mano Parecia loucura Porque eu tava crescendo Com um dos maiores youtubers Do Brasil, mano E eu voltar pra cá Parece que eu tô dando Um passo pra trás Mas você já viu acreditado Que às vezes você dá um passo pra trás Pra você dar dois pra frente Pronto É isso que eu tô passando agora Eu acho que eu tenho muito A crescer aqui no Brasil também Com os meus amigos daqui Com a minha família daqui Porque se Deus me deu Esse potencial E esse sonho De ser youtuber Não significa que eu só vou conseguir Fazer esse sonho E se estiver lá Entendeu? Eu posso fazer aqui no Brasil também É mais difícil? É Só que tudo que vem É mais difícil, mano Fica com mais valor Tá ligado? Tem mais valor Fica guardado Fica forte E é isso que eu quero fazer aqui, mano Construir minha história Construir meu canal aqui no Brasil A partir de agora Não estou dizendo que eu nunca mais Vou voltar lá pra casa dos meninos Logicamente, se eu voltar pros Estados Unidos Vou visitá-los Vou passar tempo com eles A amizade continua igual E eu queria basicamente, mano Até ali acabou, mas ok Como eu tava falando Basicamente nesse vídeo Eu queria explicar pra vocês O motivo de eu ter vindo pro Brasil Então vocês viram que foram motivos Tá ligado? Fiquem tranquilos Que a amizade com todo mundo lá Vai continuar Não foi nada questão de amizade Tá ligado? E... E é isso Estou muito feliz de estar aqui de volta, velho Espero que vocês me acompanhem Nessa nova fase Estou aqui com a minha casinha aqui atrás Queria agradecer mais uma vez O presente do Igor Isso aqui eu vou guardar com muito carinho Esperar pra próxima vez Que a gente se encontrar, irmão Não vou ficar usando Eu acho Mas é isso Eu ainda não estou gravando Com os meus amigos Lá na minha outra casa Como eu falei Por causa dos sintomas Que eu tô tendo Eu tô isolado aqui em casa Inclusive eu já tô gravando Vários vídeos sobre isso aí Tá ligado? Eu vou fazer o teste em breve Pra saber se eu tô com aquela doença Desgraçada ou não Mas enfim Se Deus quiser vai dar tudo certo Deixem nos comentários aí Ideias que vocês querem ver aqui no Brasil Mano Que eu vou tá olhando tudo Vai ser uma nova fase na minha vida Eu tô muito empolgado E ainda bem que eu tenho vocês comigo Fechou? É isso, espero ter esclarecido pra vocês Os verdadeiros motivos De eu ter vindo pro Brasil E é isso Uma nova fase se inicia Espero ter vocês comigo sempre Tamo junto, galera Valeu Falou E é isso E é isso E é isso Legenda Adriana Zanotto